Bom, como todo mundo sabe, é muito importante ter um bom banner, um banner atraente, não é mesmo? Então hoje eu trago aqui pra vocês um banner avançado, porém dessa vez não de Free Fire E sim um banner diferenciado que pode ser usado, olha, em qualquer nicho dentro do Youtube, não é mesmo? Culinária, gameplay, todo nicho, beleza? Então se você tá interessado, assista até o final desse vídeo Porque eu te garanto, você não vai se arrepender e o resultado vai ficar muito top Peraí, 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 já começa o vídeo, mas se você é fã do canal, responde essa pergunta aqui Porque é muito importante para o futuro do canal Se você prefere a opção 1, comenta 1 E se você prefere a opção 2, comenta 2, beleza? Por favor rapaziada, se você é fã do canal, responde aí nos comentários, beleza? Isso é muito importante aqui para o futuro do canal E agora sim, vamos lá pro vídeo Aqui pessoal, pra tá fazendo esse banner Eu tô utilizando aqui, ó, o PS Touch 2022 Eu te recomendo a usar ele também, beleza? Download na descrição Você vai ver aqui, ó, biblioteca de fotos E vai tá abrindo meio aqui a sua galeria aqui, ó Fotos locais com várias pastas Você vai tá procurando a pasta de download e vai ter duas imagens Vai ter aqui, ó, o layout com a base... É, com a base verde e somente o layout Você vai tá pegando aqui, ó, o layout com a base verde Vai tá adicionando e você tem duas opções Ou continuar aqui, olha, com a cor verde Ou tá mudando ela Se você quer mudar, olha, é bem fácil Você clica aqui, ó, em FX e vem aqui, ó, colorir, beleza? Ó, clica em colorir Agora, ó, intensidade você deixa 100% Daqui, ó, é só vem aqui na cor e tá colocando Vamos supor que eu quero, sei lá, um rosa Só vem aqui, ó, coloca um rosa Deixa eu voltar aqui pro azul E, ó, se você quiser um rosa, só coloca rosa, enfim Agora, vem aqui, ó, na iluminação Deixa 15, 16, 17 e dá um OK Daí, vem nesse símbolo de regulação de cor aqui, olha Clica nele, clica aqui, ó, em níveis, beleza? E você vai tá pegando aqui, ó, essa última bolinha Que é a bolinha do canto direito E você vai tá colocando ela, ó Coloca ela mais ou menos aqui no meio E dá um OK, beleza? Daí agora a gente vai tá pegando a outra foto Então, ó, vem nessas duas fotinhas com mais aqui embaixo Tá vendo? Clica nela Daí, clica no mais camada de foto e biblioteca de foto E pega a outra imagem, tá vendo? Ó, a última imagem que a gente pegou É o layout com o fundo verde Daí essa foto aqui, ó, que a gente adicionou agora É somente o layout sem o fundo, beleza? Seada, você sabia aí, você que tá em casa sem fazer nada Você sabia que você pode usar o aplicativo do Pestote Pra tá ganhando dinheiro Você pode fazer as artes que eu ensino aqui no meu canal Tudo e pode tá vendendo, beleza? Pode tá cobrando aí e tá, é, ganhando, né? Retirando mais que um salário mínimo Então, no meu curso eu ensino mais de 30 aulas E eu ensino como você pode estar fazendo Pra tá vendendo essas artes, beleza? E tá ganhando aí mais que um salário mínimo E o curso tá saindo por apenas R$14,99 E ele já vai subir de preço Então, se você tá interessado Me chama no Instagram, beleza? Que é arroba NicoFireYT Daí agora, volta nas duas fotinhas com mais aqui, ó Camada de foto E biblioteca de foto Você vai tá saindo daquela pasta E vai procurar a pasta aqui, ó Do Pixel Lab Você vai tá pegando o seu texto, né? Lembrando A fonte que eu utilizei O download dela vai tá aí na descrição Então é só você tá baixando E o meu texto Eu tô utilizando aqui, ó O texto Astrox Ó, adiciona ele E a primeira coisa que você vai fazer, olha É deixar ele aqui no meio E você não vai dar um OK, olha Você vai clicar nesse triângulo virado pra cima E vai vir aqui, ó Nessa opção meio de uma borrachinha inclinada Tá vendo? Clica nela E deixa aqui, ó 4 e dá um OK Daí dá um OK Ó, dá um OK E agora sim, ó Vai ficar dessa forma aqui Agora, vai no retângulo com lápis, olha Seleciona os pixels Daí vai nas duas fotinhas com mais, olha A... Duas fotinhas com mais E vem aqui, ó Apaga a camada Clica no mais e camada vazia Daí vai no E e degradê Pra que é isso, rapaziada? Pra tá ficando com uma qualidade melhor, beleza? Rapaziada, esse é o degradê que eu tô utilizando, olha Se você quiser copiar É só tá copiando aí, beleza, ó Dessa forma aqui E você dá um OK Agora, olha Com os pixels selecionados Selecionados, ó Tem que tá selecionado Se não tiver É só vem aqui, ó No retângulo com lápis E clica aqui, ó Tem que tá selecionado Ó, você vai nas duas fotinhas com mais aqui Clica nesse mais e camada vazia Daí você vai no E Preencher barra traçar, olha Deixa o tipo traçado aqui Ó, deixa eu ver Largura Deixa eu ter, ó 15 15 não, olha 15 ficou muito grande Deixa eu ver Na verdade, só deixa eu testar aqui, ó Extrair, deixa eu ver É verdade, pessoal Ficou muito, muito, muito grande, ó Deixa eu ver Sei lá, 10, 12 12 ficou bom Pode colocar 12 Aí vai no retângulo com lápis E clica em extrair Daí vai em FX Desfoque gaussiano O desfoque Você deixa aqui, ó Deixa eu ver 20, 19 Por aí Aí vai nas duas fotinhas com mais Agora Camada de baixo Seleciona os pixels Vai nas duas fotinhas com mais, olha Volta pra camada de cima Retângulo com lápis E coloca extrair Eita Pera aí Ó, retângulo com lápis E extrair Daí vai nas duas fotinhas com mais Aqui, olha E mescla pra baixo Aqui, mesclou pra baixo Pessoal Com os pixels selecionados, beleza? Se não tiver Você seleciona ali Aí você cria uma camada vazia Vai no app Encher Barra traçar Deixa aqui, ó Largura Deixa em 12, beleza? Dá um ok Aí dá um ok aqui Retângulo com lápis E coloca aqui, ó Extrair Vai tá extraindo Daí vai nas duas fotinhas com mais Aqui, olha E mescla pra baixo Beleza? Então, clica aqui no modo do quadrado Tá vendo? Deixa o modo mais E você vai tá selecionando A primeira e a última letra, ó No meu caso É o A e o X, ó Selecionei o A Daí, ó Vou selecionar o X aqui, ó Não esquece Seleciona as pontinhas aqui também, olha Pra ficar da hora que é o texto, beleza? Selecionou Beleza Vai em FX e colorir Coloca a cor que você utilizou no fundo Só que a iluminação deixa a zero E deixa eu ver só isso E dá um ok, beleza? Aí, ó Vai no retângulo com lápis aqui E seleciona os pixels Daí vai nas duas fotinhas com mais aqui, olha Clica no mais e camada vazia Vai no E Preencher Barra traçar Deixa aqui, ó A largura em 1 Dá um ok E dá um ok Daí vai no retângulo com lápis aqui, ó E extrair, beleza? Daí vai nas duas fotinhas com mais aqui, ó Pega essa camada, arrasta pra baixo Vai no E E transformação, beleza? Daí vai em extras e ajuste, ó Deixa eu tá diminuindo isso aqui, ó Tirar essa barrinha, beleza? Vai em ajuste por pixel E você vai tá aqui, ó Só uns toquinhos pra baixo, ó Vai tá criando esse efeito E você dá um ok, beleza? Só pra gente ter mais ou menos um perímetro aqui, ó Beleza? Daí volta pra camada de cima E o que você vai tá fazendo, ó Você vai tá aqui, ó Selecionando novamente O A e o X, beleza? Que é a primeira e a última letra Seleciona as pontinhas aqui também, né? Pra não dar nenhum erro, ó Seleciona o X aqui Seleciona a pontinha de cima Seleciona a pontinha de baixo E o efeito que a gente vai tá fazendo, rapaziada É um efeito muito top Eu acho que vocês vão gostar Daí vai nas duas pontinhas, ó Camada de seleção Daí vai pra camada de baixo E limpa, beleza? Limpou Deixa eu tá desligando a internet aqui, pessoal Pra ninguém me mandar mensagem E acabar aparecendo aqui no vídeo, ó Beleza? Apaguei Apaguei não, desliguei E agora, ó Vai aqui em FX E sombra projetada Ó, o ângulo Eita, só, pera aí É, tô na camada certa Ignora, pessoal Ó, sombra projetada O ângulo Deixa 90, beleza? A cor, ó Você pega a cor do seu texto Ó, no meu caso é um branco, ó Tá vendo? É branco Dá, ó Vou ver aqui na cor Vou tá, ó Colocando um branco Porém, vou deixar Aqui, ó O brilho no meio, mais ou menos, ó Pra tá ficando um cinza, beleza? Aqui, ó Dá um OK E você vai tá fazendo esse efeito Mais duas vezes Então, resumindo Se o seu texto for azul A cor que você precisa colocar lá na cor, né Do lado do desfoque Precisa ser um azul escuro Se, ó O seu texto Por exemplo É rosa A cor precisa ser um rosa escuro, ó Que nem aqui no caso do azul Pode ver, ó Vou colocar um azul aqui Porém, o brilho tem que ser mais baixo, ó Como o meu texto é azul É, a cor, né Aqui do Do soma projetada Precisa ser um azul Só que escuro Coloquei o efeito Três vezes Vai ter esse resultado Daí, vai nas duas Saltinas com mais Aqui, olha Pega aquela camada Que tá lá embaixo Do contorno E arrasta pra cima Na verdade, não, ó Deixa aqui embaixo mesmo Não vai fazer muita diferença É, e agora, rapaziada? Vai nas duas Saltinas com mais Aqui, olha Vai lá na camada De cima E mescla pra baixo, ó Mescla o texto Pra baixo E agora O que você vai tá fazendo É uma coisa bem difícil Porém, vai Vai ficar da hora, né Ó Você vai tá selecionando A primeira letra Aqui, ó Não a Não a A primeira letra Aqui, ó Inclusive seleciona As pontinhas, né, ó Camada de seleção Vai pra camada de baixo Retângulo com lápis E limpar Daí, vai nas duas Saltinas com mais Aqui, olha Camada de cima Pega essa camada E arrasta pra baixo Daí, ó Você vai no e-transformação, ó Pega essa camada Essa letra, né No caso E aproxima Da segunda letra, ó Dessa forma Tá vendo que vai aparecer Que tá aí embaixo? Na verdade, pessoal Eu acho que vai ficar melhor Se a camada tiver em cima Vou arrastar pra cima E agora, assim, ó Volto aqui no transformação Vou tá colocando A letra em cima Da segunda Aí a gente vai fazer Uma letra sim Uma letra não Então, a gente vai Para, né A terceira letra Porque o S Já tá Já tá com efeito, né A gente vai para A terceira letra Porque a segunda letra Já tá com efeito, né Porque Ela tá embaixo Da primeira Ficou meio confuso Mas só analisa O que eu tô fazendo, ó Eita, pera aí Que meu celular bugou, ó Voltei aqui Tinha bugado, pessoal É, mas, ó Presta Como eu tava falando Presta atenção No que eu tô fazendo E não no que eu tô falando, ó Seleciona aqui A terceira letra Clica no mais E camada de seleção Vai pra camada de baixo, olha Retângulo com lápis E limpar Daí vai nas duas Saltinhas com mais, olha Pega a terceira letra E, ó Deixa eu ver Vou no E Transformação E vou tá colocando, ó Ela aqui Em cima, né Ou embaixo Da segunda letra, ó Rapaziada Esse efeito de letras É muito teste Você precisa ir testando Ó, como eu falei Dessa vez Eu acho que vai ficar melhor Embaixo, ó Tá vendo? Arrastei aqui pra baixo Daí agora Eu vou para a próxima letra Que é o R Beleza Vou selecionar aqui o R, ó Seleciono as pontinhas dele Daí vai nas duas Saltinhas com mais Aqui, olha Camada de seleção Vou pra camada de baixo Retângulo com lápis E limpar Daí vou nas duas Saltinhas com mais Aqui, olha Vou pra camada do R Ó Tiro pontilhado Eita, peraí Tiro pontilhado Vou no E Transformação E vou tá colocando ele aqui, ó Próximo da terceira letra Que é o T, ó E vou tá dando uma inclinada E vou tá dando um OK Beleza? Daí vou nas duas Saltinhas com mais E vou para a próxima letra Que é o O Do O Sei lá E, ó Vou tá selecionando Selecionando as pontinhas dele, ó Seleciona aqui Rapaziada Eu tô pensando No próximo vídeo Tá ensinando mais Mais desse texto, né De uma forma mais simples Mais didática, ó Vou tá limpando aqui embaixo, ó Limpei Daí vou, ó Eita Vai nas duas Saltinhas com mais Vai pra camada do O Que é a camada de cima Aqui, olha Tiro pontilhado Daí vou no E Transformação Vou tá pegando o texto Vou deixar aqui, ó Embaixo da letra O Beleza? Ó E vou tá inclinando E vou tá dando um OK Agora aqui, ó É só tá fazendo a última letra Que é um X, ó Um X Vou tá aqui, ó Selecionando ele Camada de seleção, ó Eita, peraí Vai pra camada de baixo E limpar Rapaziada Esse X, ó Como eu falei É teste, rapaziada É teste Mas na minha opinião Eu acho que vai ficar da hora Ele lá em cima De todas as letras, ó Dessa forma E vou tá inclinando, ó Olha como ficou top O nosso texto, ó Ficou muito top, não é mesmo? Agora é só vir aqui, olha E mesclar tudo pra baixo Como eu falei Comenta aí nos comentários, rapaziada Eita, peraí Mesclei demais, ó Se no próximo vídeo Vocês querem que eu ensine aí De uma maneira mais didática Mais demorada Esse texto, né Pra... De uma forma mais fácil É isso Daí agora, ó Centraliza ele, beleza Aumenta Daí, ó Clica no mais e duplica a camada Duplica a camada Daí, ó Você vai pra camada de baixo, ó Camada de baixo E vai no símbolo de regulação de cor Eita, peraí Aqui não Ó Brilho barra contraste Deixa o brilho menos 100 E dá um OK Daí, ó FX Desfogar o ciano Deixando o máximo E dá um OK, beleza Daí, vai nas duas fotinhas com mais E duplica aqui, ó Até ficar quatro vezes, ó Até ficar com o fundo, né Do texto preto Daí, vai nas duas fotinhas com mais Camada do texto E mescla tudo pra baixo, ó Mesclou tudo pra baixo Vai ficar assim Daí, agora sim Clica no mais aqui Clica no mais aqui E duplicar a camada Daí, vem aqui, ó Deixa o modo sub-exposição linear Vai em FX Desfogar o ciano, ó Deixa no máximo E dá um OK Dessa forma Daí, você vai nas duas fotinhas com mais aqui E abaixa a opacidade, ó Deixa 24 25 Eita, 24 não, hein Meio estranho isso aí Mas, ó 25, 30 Dessa forma Daí, rapaziada Agora, ó, né Se você quiser Você pode estar colocando As suas redes sociais Aqui, ó Nos cantos Enfim, ó Vai dar a sua preferência Daí, agora Clica aqui em concluído E salvar, né É só Tá salvando o seu banner E ser feliz Aqui, pessoal Ser feliz Nico Fire do português, hein Esquece Mas, enfim, rapaziada Esse banner aqui É um banner que eu sei Que muita gente vai gostar É um banner aí, ó Demorou muito tempo Pra eu pensar Pra eu ter ideias De como fazer esse banner, né Porém, eu sei Que vai estar ajudando Muita gente Muita gente vai estar Gostando dele, beleza Então, se você É alguma dessas pessoas aí Que gostou Deixe seu like Se inscreva aí no canal, beleza Materiais que eu utilizei no vídeo Tudo aí na descrição Só você tá baixando Foi um vídeo bem demorado Pra fazer, né Você pode ver aí, ó A edição tá bem da hora Tem música, o vídeo todo Cortei os áudios Tudo certinho É um vídeo de quase 17 minutos Rapaziada Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal aí Que Deus abençoe a sua vida E é isso, né Que você fique com Deus E até o próximo vídeo E, ah, tá assistindo até aqui Comenta aí, ó Deixa eu ver GTA V do helicóptero Esquece